Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silvieira e sejam bem-vindos a mais um áudiotutorial. Hoje vamos falar do jogo Treasure Hunt, caça ao tesouro. É um jogo que nos leva se calhar para outro tipo de ideias, que vamos aí caçar tesouros, piratas, sei lá o quê. Mas não é o caso, este Treasure Hunt, eu não vou dar muitas dicas sobre ele, uma vez que eu estive a fazer a tradução do jogo e a própria história explica o que é o jogo, mas não tem a ver com isso. É um jogo tipo ação que lembra realmente um bocadinho o Night of Parasites, aqui na lista também passei com o La Noche del Parasito, que nós jogamos com a versão espanhola. É sim um jogo de ação muito do género, em que nós encarnamos um agente do FBI. Mas já vamos realmente ver como isso é. Antes de mais, o jogo vai em inglês e eu vou-vos mostrar como aplicar a tradução, só para realçar que estes últimos vídeos que estão no canal já há cerca de mais de 3 meses, na descrição de cada um dos vídeos de há 3 meses para cá, têm lá uma pasta, um link na descrição com as traduções que eu vou fazendo e com outros colegas da DV Jogos vão fazendo os jogos. Portanto, vocês acedam lá e baixem as traduções que vocês quiserem. Esta tradução do Treasure Hunt também está nessa pasta aí do canal, que está, mais uma vez digo, na descrição do vídeo. Inclusive, na descrição do vídeo também está lá o link com todos os links dos tutoriais por ordem alfabética e ainda tem lá um link mostrando como baixar de forma fácil e cómoda do Google Drive, que é onde eu tenho a lista, digamos, dos tutoriais, que é onde também eu tenho estas pastas de tradução. Portanto, mais facilitado é impossível. Pessoal, está aí na descrição do vídeo, vejam, baixem a tradução. Depois de vocês terem baixado a tradução, e eu vou sair aqui do jogo. Este jogo tem aqui umas manhinhas que eu quero vos mostrar. Antes, eu vou pôr aqui o NVDA mais lento, para que toda a gente possa seguir os passos que eu vou fazendo. Está aqui, tem 40. Então, eu vou onde tinha instalado a pasta. Uma coisa importante, estes jogos da VAPC Programs, que é o caso aqui do Treasure Hunt, e também o 3D Velocity, que é 3D a velocidade, não é? Eles eram jogos pagos, só que, entretanto, a VAPC Programme tornou-os open source, ou seja, são de código aberto. Tornam-se gratuitos. Podemos até, inclusive, modificar os arquivos, que foi o que eu fiz na tradução, e colocá-los traduções, e outro tipo de dinâmicas, mas temos que manter sempre, sempre, nos créditos, o copyright de quem fez o jogo. No entanto, fantástico. Obrigado, VAPC Programs, por pensar realmente em todos. Eu vou apagar aqui a pasta. Eu não queria muito pagá-la, porque eu tinha ali saves. Então, vou acabar por não apagar. Eu devia apagar porquê? Porque, depois, nós ao executarmos em Windows 10, que é o que eu tenho neste momento aqui, é o Windows 10, podíamos ter problemas de compatibilidade, e depois mostrávamos como resolver estes problemas, mas, mesmo assim, eu vou mostrar, não de uma forma normal, porque ele vai funcionar logo à primeira, mas vou dizer todos os passos que vocês teriam de fazer. Então, primeiro, para aplicar a tradução, como está aqui nas instruções, quando vocês baixam o arquivo, ele chama-se Treasure Tradução. Portanto, temos de descompactar esta pasta que baixamos lá da minha pasta de traduções. Vou fazer Estreira para Treasure Tradução. Vou entrar na pasta que descompactei. E temos aqui dois fecheiros dentro. Neste caso, uma pasta e um arquivo. Aqui, embaixo, é Instruções para aplicar a tradução. Até vou dar a Entra para vocês verem as instruções. 1. Copiar a pasta onde está nesta pasta que baixaste e descompactaste. 2. Entrar na pasta onde descomprimiste o jogo e dentro dela, entrar dentro da pasta mim e dentro da mim, entrar na pasta de Guri. 3. Colar e mandar substituir tudo. Ok. E é só isto, pessoal. Então, vamos aqui à pasta Sounds, como eles falaram, vou fazer Copiar, CTRL-C, Copiei. Vou para onde tem o jogo descompactado. Isto não é uma instalação, pessoal. É uma descompactação. É um jogo bem compactado. Basta só descompactar. Agora, vou então aqui a Jogos. Vou a Treasure Hunt. Não é aqui. Aí, nº 7. Jogos. Está aqui Treasure Hunt Master. Vamos dar a Enter. Tem várias pastas dentro e vamos fechar. Vamos entrar nas BIN, na pasta BIN, como lá dizia. Aqui só tem uma pasta chamada Debug. Vamos dar um Enter nela. E agora, aqui dentro do Debug, não me eixo as setas, só faço CTRL-V para colar a pasta Sounds. Vamos mandar substituir tudo. E pronto. Ao fazer isto, pessoal, a copiar a pasta Sounds para dentro da pasta Debug do jogo, ou Debug, já fica o jogo em português. Agora, como jogar este Treasure Hunt? Nos que têm Windows 10, pessoal, há problemas de compatibilidade. Como resolver? O executável do jogo, antes que vocês depois me perguntem, também está dentro desta pasta Debug. Está aqui, ó. O THS. Vocês, quando descompactam a pasta, não fica lá o executável dentro da pasta. Vocês têm que entrar em BIN. Depois de entrar em BIN, têm que entrar em Debug. E depois, dentro de Debug, é que tem aqui o THS, que é o executável do jogo. Então, como colocá-lo a funcionar no Windows 10 de 64 bits? Aplicações em cima do THS. Proporcionar. E agora aqui tem uma coisa chamada Resolver problemas de compatibilidade. Vamos dar Enter. E ele começa aqui já, sem nós fazermos nada, a aplicar uma série de pressupostos para tentar fazer com que o jogo funciona. e depois quando nos aparece esta opção Experimentar as Definições Recomendadas. Botão. Nós aqui temos que dar sempre barra de espaços para depois podermos avisar, mesmo que avançar, mesmo que não funcione o jogo. Vamos dar a barra de espaços. E ele aqui vai... Agora aqui, vai aparecer aqui Testar o programa, dá outras barra de espaços. Aqui o jogo já vai abrir. Eu vou sair de jogo porque eu vou fazer de conta que não tenho que fazer. Porque vocês, em princípio, não vai funcionar à primeira. Se não funcionar à primeira, vocês vão aqui a seguinte. Ou seja, vamos continuar com esta coisa de assistente de compatibilidade. Se ele funcionar, vocês dêem aqui barra de espaços em sim. Pronto. E está feito. Está resolvido. Se não resolver, vocês fazem set abaixo e dizem assim não e tentar novamente com definições diferentes. Vamos dar a barra de espaço. Aqui, olha aqui. Agora aparece nos três opções. Outra opção. E outra opção. Pronto. E esta é a quarta opção. Então como é que eu faço para ele funcionar em condições? Vocês só têm que marcar duas destes. O programa abre, mas não é espaço. Marcado. É o... Funcionava em versões anteriores do Windows. Este funcionava em versões anteriores do Windows. Espaço. Não é marcado. Espaço. Marcado. Marcamos isto. O programa abre, mas não é apresentado corretamente. Caixa de verificação não marcado. Isto não é preciso marcar. O programa necessita de permissões adicionais. Isto sim, marcamos também. Espaço. Marcado. Se bem que ultimamente não tem funcionado com isto marcado, mas vocês coloquem que funciona. Ele vai pedir a autorização do administrador. Não vejo o problema listado. Caixa de verificação não marcado. Depois avançamos aqui em seguinte. Seguinte botão avança para a página espaço. Pressionado. Cancelar botão sai do assistente. Selecione a opção lista. Windows 8.1. Agora temos que dizer onde é que ele funcionava e vocês vão dizer agora em Windows 7. Windows 7.2.5. Windows vista. Service fax. Windows 7.2.1.5. Windows 7.2.5. Depois de estar em cima do Windows 7. Está abre. Seguinte botão avança para a página espaço. Pressionado. Cancelar botão sai do assistente. Testar o programa. Botão. E agora aparece a opção de testar o programa. Testar o programa. Pressionado. Está certo. Eu agora puxo. Agora ele pediu uma permissão. Pode dizer que sim. E o jogo já corre. Agora. Estão aqui aplicando que esta opção. Ele vai sempre perder uma permissão para funcionar. Mas pronto. É assim que funciona realmente para o jogo começar a funcionar em modo de compatibilidade. Depois de vermos que ele funciona. Vamos aqui ir a seguinte. E marcámos aqui guardar as definições para este programa. Eu vou pôr que não. Neste caso vou pôr. Vou fazer cancel. Cancelar. Porquê? Porque já funcionava antes. Não quero estar a fazer estas alterações. Vocês ali só têm que ir em cima do sim. Guardar. E dar barra de espaços. Ele guardava as definições para este programa. E a partir dali executava sempre corretamente. Finalmente pessoal. Estamos então a entrar no jogo. e ver a apresentação do jogo. Onde explica como funciona o jogo. Entra em cima. Por favor aguarde. Pressione o barra de espaços para continuar. À medida que vai descendo as escadas para a base subterrânea. James Brutus mostra-se algo preocupado com a conclusão do projeto. Ele sabia o que iria fazer. Mas a forma como tinha de o fazer causava-lhe dúvidas. Ele para a descida por breves momentos. James Brutus. Enquanto revisa todos os produtos químicos que estão dentro da sua mochila. Enquanto ponderava as variáveis da sua nova experiência. Veio-lhe a mente uma frase proferida por um seu antigo professor. Muito bem James Brutus. Tu és brilhante nesta tema da colunagem. Vou te dar mais recursos para que ainda sejas melhor. Depois de refletir. James Brutus lembra-se onde tinha colocado os livros e exclama. Ah estão aqui. Mesmo do rosto do meu nariz. Como é que é possível ela não ter lembrado deles. Um largo sorriso se espalha sobre seu rosto. Enquanto ele se ajoelha e abre uma porta embutida na escada. E pega seus livros. Dizendo para si mesmo que tinha sido um idiota. E não já ter dado início a experiência. Uma vez que tinha tudo o que era necessário. Depois de ter chegado ao chão. James Brutus começou a caminhar para norte. Ele passou por uma porta que ficava a sua direita. E abriu a segunda que lhe deu acesso a um corredor. Que discorria de oeste a leste. Ele então caminha em direção ao canto nordeste de sua base. Onde o painel está localizado. Depois de inserir o código. Ele caminha até o cofre. No qual ele tem guardado o cartão que inicia a máquina de clonagem. Pegando nele. Ele volta para o painel e o insere. A máquina começa a zumbir o Brutus sorrir para si mesmo. Enquanto observa os resultados do seu trabalho. No FBI. Agente de Moonowar. Fomos notificados que um indivíduo chamado James Brutus está a fazer experiências no mínimo duvidosas. Temos testemunhos de pessoas que lidaram com ele. Dizendo que é uma pessoa de temperamento difícil e que passa horas fechado no seu laboratório. Infelizmente teremos que invadir a casa dele para obter o máximo de informações possível. Sim chefe. Quando é que quer que eu faça a busca? Seja paciente Moonowar. Como eu falei, a primeira fase da missão consiste em invadir a casa do James Brutus e obter o máximo de dados possível. Depois dar-lhe mais instruções. Na casa de Brutus, ao entrar na casa de Brutus você encontra uns papéis espalhados, uma mesa de café e outras coisas sem grande importância. Uma cozinha está à sua esquerda e o corredor que leva aos quartos fica à sua direita. Você pode ouvir o ar-condicionado zumbindo suavemente no fundo. Ao examinar melhor a área, você se apercebe de uma abertura retangular no chão, ajoelhando-se e colocando sua arma em uma posição que lhe permitisse agarrá-la instantaneamente em caso de emergência. Em continuação, procure a próxima parte.